Restaurante Raiz do Nordeste, Júlio, porque gostoso é comer bem. Aqui você paga menos, aqui é um serve-se, uma comida teliflosa, churrasco, verdura, uma variedade. Venha para o restaurante Raiz do Nordeste, onde é que fica, Júlio, onde é que fica o restaurante Raiz do Nordeste, na rua Abilho Farias. Não tem como errar, Júlio. Próximo à Praça Jardim das Currujas.